Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo eu trago para você tudo o que vai acontecer na novela Vai na Fé, no capítulo que irá ao ar nesta sexta-feira, dia 28 de abril. Mas por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Participe e responda a nossa enquete de que estado e cidade você acompanha a novela. Deixe aí nos comentários para ganhar o meu coraçãozinho. E no capítulo desta sexta-feira, Antônio colhe o material de Theo. Jennifer e Kate esperam o resultado do teste de gravidez. Lumiar questiona Ben sobre o telefonema para Antônio. Jennifer e Tata terminam o namoro. Sol chega à mansão transtornada e Louis tenta acalmar a parceira. Ben revela a Lumiar que Theo abusou de Sol. Louis se oferece para ir com Sol até a clínica. Rafa sofre um acidente de ansiedade na faculdade e Kate se preocupa. Louis e Sol chegam para a gravação do clipe. Kate flagra Jennifer assistindo a um vídeo de Eduardo. Clara se atrapalha com o trabalho que Theo lhe oferece no escritório. Ben entrega o dinheiro para Antônio. Clara leva Rafa ao psiquiatra. Lumiar avisa a Theo que não quer mais vender seu apartamento. Luiz informa a Antônio que não consegue fazer a alteração do exame no sistema e que o mesmo precisará ser refeito. Então essas são as cenas que irão ao ar no capítulo desta sexta-feira dia 28 de abril. Por favor antes de ir embora deixe um like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Todos os dias depois da novela eu estou sempre por aqui com um vídeo novo para você. E por agora tenho mais uma bomba de vai na fé para te contar. Para isso tem um vídeo muito especial aparecendo aí na sua tela. Clique para você poder assistir, tá bom? Fui!